Ah, dá pra pular aqui. Vem rápido, ele vai chamar a ordem, ele vai chamar a ordem. Ah, porra, mano. Ah, esse cara é um babaca mesmo, mano. Mesmo ele tem na cabeça. Caralho! Vem, porra, caralho, né? Errei. O cara saiu. Que o taro, velho. Caralho, não pecar nele. Eu não quero, senão eu não pecar. Ah, velho. O cara. Vem, porra, vó. Ah, velho. Vem, porra, vó. Vem, porra, vó. Vamos, você vai lá. Vem, porra, vó. Attraça! Música Ele parece que não sabe nada disso. Quando os dois subiram ali, eu falei, futeu, vai dar merda.